O que a mamãe representa pra vocês? Amor! Carinho! O que a mamãe representa pra mim? Representa amor, força, carinho, honestidade. Mãe é uma palavra tão pequena com significado infinito. A mamãe te ama, gosto de brincar muito com você de noite em dia. A minha melhor representação de amor e felicidade é a minha mãe. A minha mãe é muito forte, muito guerreira, muito trabalhadora. Sempre luta pra gente ter o melhor aqui em casa, mas amamos muito ela. Minha mãe, a minha heroína, minha amiga e tudo na minha vida. Te amo, mamãe! Oi, mãe. Feliz dia das mães. Eu te amo muito. Muito obrigado por ser essa pessoa maravilhosa que você é. Eu amo muito ela. Ela é uma pessoa muito, 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 muito amada por todos. E agradeço muito por Deus ter colocado ela como minha mãe. Mesmo longe, a gente tá junto. Beijo. Te amo. Você é muito raro, muito especial, muito bonita pra gente. Você sempre tem que ter gratos, não. E todos os dias eu não acordo. Eu sou grata porque eu amo muito bom, muito você. Feliz dia das mães, mãe. Feliz dia das mães. 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 Feliz dia das mães.